Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, tudo bem, trouxe mais vídeo E bom galera, dessa vez tem mais vídeo de Minecraft né E seguinte pessoal, sejam todos muito bem vindos ao segundo episódio da segunda temporada de The Walking Craft galera Bom galerinha, eu percebi que bastante gente gostou né, do primeiro vídeo que eu trouxe aqui pessoal Que basicamente foi uma introdução né, que eu contei pra vocês como é que vai funcionar essa série pessoal E galera, eu quero pedir desculpa também por ontem não ter postado vídeo no canal pessoal É porque ontem eu tava o dia todo tentando criar uma nova imagem de cartão aqui pro canal pessoal Uma foto de perfil né, pra falar a verdade E é isso galera, aí eu fiquei o dia todo tentando fazer uma né Aí finalmente eu consegui galera, eu consegui fazer uma que ficou mais ou menos Não ficou nem tão boa, mas também não ficou nem tão ruim galera Como vocês podem ver aí né, eu já postei ela e tudo Espero que tenha gostado galera, caraca velho, deu um trabalhão do caramba Mas enfim pessoal Bom pessoal, eu também quero mandar um salve aí pessoal Pro inscrito que me deu uma ótima ideia aqui pra essa série pessoal Se eu não me engano o nome do canal dele é super sinistro ou algo do tipo Sei lá galera, eu não sou muito bom em gravar nomes não E mano, se eu tiver falado o seu nome errado aí, por favor, me perdoe aí Mas enfim galera, ele me deu a ideia de chamar vocês galera Para participarem aqui dessa série aqui junto comigo pessoal Na real também já tinha pensado nisso galera Só que o problema é o seguinte Bom pessoal, como eu havia dito pra vocês no primeiro episódio dessa série aqui Essa versão aqui desse Minecraft é antiga né, já é 1.5.2 pessoal E esse modpack aqui também é do ano passado né, de janeiro, fevereiro ou algo do tipo Aí eu não sei galera, se dá pra mim abrir esse mundo aqui pra LAN pessoal Pra vocês poderem jogar Se desse seria legal né pessoal, eu poder jogar aqui junto com vocês Eu tava pensando em fazer assim Eu tava pensando em chamar um inscrito por episódio Ou então chamar um tanto de inscrito pra... Pra vai ficar permanente Ou então chamar o Mano Kaisencraft galera Pra quem não conhece o Mano Kaisencraft Ele fez uma série junto comigo galera De sobrevivendo em dupla Que a playlist dela vai tá aí na descrição né, se vocês quiserem assistir Assista lá E ele também tem nenhum canal galera Que o link do canal dele vai tá aqui na descrição Ok pessoal Ele grava uns vídeos lá de Minecraft, Pocket Edition e tals E é isso galera, espero que gostem Só que o problema é que ele também não vai poder né, gravar aqui junto comigo Aí vamos ver pessoal Se eu conseguir resolver esse negócio né, de conseguir abrir esse mundo aqui Pra Paralampa e o Serpeneiro jogar junto comigo Aí a gente vai jogar e se divertir junto né Aí até lá eu vou decidir se eu vou trazer um inscrito por episódio Ou então vou trazer um tanto de inscrito pra ficar permanente né Até essa série terminar E é basicamente isso pessoal E também eu quero agradecer e mandar um salve pra toda a galera que comentou no último vídeo também Tá pessoal, apoiando essa série aqui Os que deixaram like Enfim, a todos aí ok galera Espero que gostem E bom pessoal, eu tenho objetivos aqui pra essa série né O primeiro objetivo é a gente achar a cura galera E também pessoal, eu fiquei sabendo que existe um bioma aqui pessoal Que a gente pode encontrar mobs Como porco, galinha, vaca, papagaio Caraca velho, eu tenho que parar com isso O sismo com papagaio velho Mas enfim galera, ovelha e tals E pessoal, uma das coisas que a gente mais precisa também É da cura e da ovelha galera Pra gente conseguir lã pra gente fazer a nossa cama né Porque senão a gente vai ter que ficar acordado a noite toda E o ruim pessoal, que esse mob só spawn nenhum bioma pessoal É no bioma de neve E não é nem todos os biomas de neve que spawn a galera Então vai ser um pouco difícil a gente achar né E bom pessoal, vamos continuar aqui de boa né Vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui hoje, beleza Ótimo É, como sempre tem zumbi ao redor da nossa base né E galera, eu acho que agora eu vou tentar sair Em busca de cura e de bandage também galera Pra, pra caso o zumbi fazer a gente sangrar Ou então infectar a gente A gente não morrer né Caraca galera, a gente precisa de água também Meu Deus, a gente tem 8% de água velho Caraca pessoal, a gente não tem água Meu Deus E agora galera, o que que a gente vai fazer Tá, vamos lá fora agora galera Vamos tentar achar um pouco de água né Que é o que a gente mais precisa agora Caraca velho, os zumbis estão vindo aqui, meu Deus Caraca não tem terra, tem terra aqui galera Caraca velho, deixa eu tapar aqui um pouquinho Mano, o que que eu vou fazer Eu devia ter saído logo aquela hora galera Tá, eu vou tentar matar esse zumbi alguma vez galera Vou desgubar isso aqui Beleza, pode vir outro Quem é o próximo? Você parceiro, pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, só não me encosta Ai meu Deus, me encostou galera Caraca Mata Beleza galera, conseguimos uma água Caraca velho Mano, a gente pode beber essa água aqui ó Só que essa água eu acho que não vai encher muita barra da gente galera Aqui só encheu, se eu não me engano 20 e poucos por cento, tá Caraca velho, eu tô com medo de abrir isso aqui E os zumbis mata a gente galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou comer essa carne aqui E já vou pegar esse machadinho aqui Porque esse machadinho aqui mata com 2 hits galera É, os zumbis caíram ali Então a gente pode sair galera Em busca da nossa bandeja E também tentar achar um bioma de neve né Como eu já havia dito Tá, tem um zumbi aqui A gente tem que ter bastante cuidado com ele galera De boa Se eu não me engano os loot daqui Eu acho que já peguei tudo no episódio passado né galera Daqui Eu acho que eu vou seguir em linha reta E as coordenadas da nossa base É menos 200 por 400 né Se eu não me engano Deixa eu só dar uma olhadinha aqui É, eu acho que é mais ou menos isso galera Então a gente pode seguir de boa Você sem medo de se perder né Tá, enfim Eu acho que os loot daqui Eu não peguei ainda galera Tá, beleza Boa galera Essa parada aqui serve pra gente Consertar nossa perna né Ah galera Pra quem não sabe também Se a gente pular de uma altura muito alta Tá, a gente tem a chance de quebrar nossa perna também Tá pessoal Aí a gente fica com É, com lentidão né E é isso pessoal A gente tem que fazer de tudo Pra gente não Pra gente não cair de um lugar alto Ou algo do tipo né Porque quem imagina A gente cai de um lugar alto Aí junta Junta um grupo de zumbi em cima da gente Aí já era né Tá, mas enfim Aqui ó Tem um monte de zumbi aqui né De boa Caraca Esses bichos são desgraçados velho Meu Deus do céu E galera Eu tô gravando isso aqui Com gravador diferente tá pessoal Tô gravando com Com o programa chamado Fraps Eu sempre gravo com action Só que Eu não sei porquê velho Eu acho que é só porque Essa versão aqui do Minecraft antiga Que Que tipo assim Eu vou gravar com action Aí o áudio do sistema É só atrasado O áudio do jogo Não sei porquê velho Não é nem o áudio da minha voz É o áudio do jogo mesmo Muito estranho velho Tá, mas enfim Aqui ó Aqui galera Aqui tem um bioma de neve Será que Será que aqui vai Vai spawnar os bichos Eu acho que não Acho que não E tipo Nesse bioma de neve galera É Só spawnar bichos Não spawnar zumbi Nem nada Só Spawnar os mobs normais do Minecraft Aí Spawnar até aranha Zumbi E esses outros mobs assim Galera Caraca velho Minha Minha coisa já tá Já tá cheia já Tá A gente pode guardar nossas coisas aqui De boa pessoal Também ó Beleza E manos Eu acho que eu vou ficar com Esse aqui Esse aqui ó Que esse pano aqui A gente pode usar como bandagem Pra caso o zumbi Fazer a gente sangrar Ou algo do tipo A gente já Já poder se curar né É isso pessoal Caraca velho Eu preciso de comida também galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu A minha barra de fome Tá baixa também O ruim de ficar com a barra de fome Muito baixa também pessoal É É que Se caso Juntar um grupo de zumbi A gente precisar correr Aí Não vai dar pra correr né Porque A barra de fome vai tá baixa Tá mas enfim Vamos matar zumbi aqui de boa Meu Deus Caraca galera Ele fez sangrar Como vocês podem ver Meu Deus do céu Calma aí Aqui ó Eu vou perdendo sangue aos poucos 97 96 Deixa eu usar esse aqui galera Que Que viu Agora a gente parou muito de sangrar ó Parou no 96 Tá Mas tá vindo dois zumbi aqui galera Vou tentar matar ele já Meu Deus do céu Vou pegar a machadinha Porque a machadinha mata mais rápido Meu Deus Aqui galera Subiu aqui do dropo maçã né Que tá escondido aqui na neve Beleza A gente pode usar essa maçã mais tarde Eu gosto de pegar carne podre também galera Que a gente pode comer ó Pra gente poder ganhar uma speed né Eu Eu sei que carne podre dá É Deixa a gente com mais fome ainda Mas É sempre bom né Tá Aqui ó A gente conseguiu achar uma construção aqui ó Bem da hora também Beleza A gente conseguimos água Ah galera Uma coisa que a gente precisa também pessoal É de um cantil Pra gente sempre poder repor a nossa água né De boa Aqui ó Boa pessoal O medpack também Esse medpack se eu não me engano Sarri pra É Pra a gente poder Repor a nossa vida também né É Só que agora eu não lembro se ele Se ele aumenta a barra de fome Ou algo do tipo Eu sei que ele faz a gente parar de sangrar também né E E aumenta os corações também Ainda dá mais vida pra gente galera Tá Boa pessoal Esse aqui também é muito bom ó Caraca Isso daqui É pra se caso a gente achar uma arma como AK-47 M4A1 O skylight A gente coloca É A gente coloca Isso aqui é como se fosse um pente galera Só que aqueles pentes redondos Tá ligado Que cabem mais bala É Basicamente mais ou menos assim né Mas enfim Vamos pegar esse aqui também E aí Esse Base Não sei o que Que serve pra que Sei lá velho Mas enfim Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Infelizmente eu tive que dar um corte no vídeo galera Mas eu já voltei E bom pessoal Como vocês podem ver Já escureceu pessoal E já começou a nevar né Olha que da hora galera Mas enfim E pessoal Essa estrutura aqui é feita com ferro Como vocês podem ver Com bloco de ferro Ah eu tava pensando em fazer o seguinte Eu tava pensando em ir ali ó Pegar um pouco de madeira daquela árvore Fazer uma picareta de pedra galera E vir pegar esse bloco de ferro aqui Porque com esse bloco de ferro A gente pode fazer ferramentas galera Como espada Picareta Mas você deve estar se perguntando Ah TG Mas você já tem essa aí Ferramenta aqui do próprio mod Como machado O bastão de beisebol Só que ruim galera Isso aqui quebra muito rápido Ou você dá um hitzinho no zumbi E você consegue Só matar uns Uns 10 ou 11 Ou 9 zumbis Com cada um desses Aí ele acaba muito rápido galera Vai Tem pouca duração Então galera Então eu vou tentar ali Eu vou tentar ir ali Pegar um pouco de madeira Pra gente poder fazer isso né E é isso galera Logo após eu voltar pra casa Pô velho Eu queria ter deixado uma cura Ou algo do tipo Pelo menos A bandagem a gente tem bastante né galera A gente achou aqui Tem uma bandagem suja A gente conseguiu O matchpack também Que é muito bom Que acaso o zumbi infecta a gente E é isso Vamos ali galera Rapidex Caraca velho Não estou conseguindo enxergar quase nada galera Mas é bem da hora Esse floco de neve galera E bom pessoal A gente devia ter A gente devia achar também Caraca velho Vamos matar o zumbi aqui Mais pra frente Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Eu não sei por que causa Motivo, razão, circunstância O meu Minecraft crashou né Mas é isso galera Vamos continuar com o nosso objetivo De pegar a madeira daquela árvore ali né Pra gente conseguir pegar os ferros dali E é isso Vamos tentar matar os zumbis aqui do lado Meu Deus do céu Caraca velho Eu fiquei muito medo velho Meu Deus do céu Caraca eu tenho um pelas costas Galera meu Deus Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr E galera A gente estava precisando de armadura também velho E se eu não me engano galera Como a gente mata um tanto de zumbi Eu não sei se é Se é 50 zumbis 100 Ou algo do tipo galera A gente ganha uma armadura de herói galera Que protege a gente Contra os zumbis Contra os zumbis As mordidas A gente tem menos chance de sangrar E ser infectado né Eu achei isso muito bom Bom galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou subir aqui com esse bloco aqui Para poder pegar a madeira por cima Para o zumbi não me matar fácil né Beleza A gente já vem aqui Já pega essa madeirinha aqui de boa A gente pode ir lá É Ir lá né Fazer a nossa picareta Nossa crafting table E E pegar as ferras de boa né Beleza galera Acho que já é o suficiente né Se eu tirar esse daqui daqui Beleza Vou pegar uns 5 blocos galera Acho que 5 blocos já dá E beleza galera Agora eu vou subir Que meu Deus do céu Caraca Os zumbis vão me pegar aqui Caraca velho Dei molinha agora Quase que O zumbi poderia ter pegado a gente ali galera Tá mas enfim Tem um monte de zumbi aqui pessoal Vou tentar atacar ele por aqui Vem cá zombie 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 Vem cá safado Zombie Aí eu desço aqui Ele tenta me matar galera Tá vou tentar correr pra cá Que aí não dá tempo dele De ele tentar vir me atacar galera Tá agora eu vou voltar pra ali né Fazer a nossa crafting table Nossa picareta Primeiro a gente vai ter que fazer A picareta de madeira É claro Pra pegar a cobrução daqui ó Vou pegar a cobrução daqui mesmo galera Tem essa construção né É claro E Pra gente poder fazer a nossa picareta de pedra E pegar as ferras daqui né As ferras vão ajudar a gente pra caramba galera Tá vou colocar essa terrinha aqui Só pra não ter risco de vir zumbi Caraca mano Caraca serviram galera Na hora que eu falei Não ter risco de vir zumbi Já tinha aparecido zumbi aqui velho Mano do céu Tá galera Mas enfim A gente vem aqui ó A gente vem aqui no crafting A gente vem aqui Faz bastante madeira Eu deixei cair alguma coisa aqui Caraca velho Eu tinha jogado a pistola fora Meu Deus Tá escondido na neve Cadê a pistola velho Caraca galera Eu joguei a pistola Ah Peguei de volta já Caraca Será que é essa pistola Sei lá velho Eu tô vendo coisa Ih eu hein Eu tô ficando meio doido galera Mas enfim Já tá amanhecendo também Caraca velho O dia e a noite tá passando muito rápido Ou é a impressão minha Sei lá velho Tá A gente vem aqui ó Faz a nossa crafting table de boa Beleza A gente coloca a nossa crafting table aqui galera A gente vem aqui A gente faz um stick né De boaça Aqui ó A gente vem aqui Ótimo Coloca esse stick aqui Beleza A gente pega a madeirita também Coloca a madeirita aqui De boa Ótimo E agora a gente pega Ah e a cobristone daqui galera Só que eu acho que primeiro Vou ter que matar o zumbi velho Calma aí Deixa eu tentar matar o zumbi primeiro galera Meu Deus Sem que ele me mate né Meu Deus Minha coisa quebrou galera Meu Deus Caraca galera Pela primeira vez Eu dei um tiro com a nossa arma Meu Deus do céu velho Caraca Mano Foi desespero galera Mil perdões aí Caraca velho O zumbi fez a gente sangrar É parece que não Caraca velho O desespero galera Eu não queria ter usado Essa arma aqui não Viu Ela é um tiro só galera Caraca mano Ó a bosta que eu fiz galera Agora veio um milhão de zumbi daqui Ai meu Deus do céu O que eu vou fazer agora Caraca velho Não devia ter dado esse tiro Tá vou tentar pegar Daqui de cima galera A cobristone Que daqui de cima Eu acho que os zumbis Não vão tentar me atacar né Ou vão sei lá Tá mas enfim Vou pegar daqui de baixo também Provoquei que ela caiu ali dentro E é isso A gente vem aqui Faz a nossa Nossa picareta aqui de boa né Beleza Nossa meu mouse tá meio bugado Tá peguei a nossa picareta aqui Agora a gente vem aqui galera A gente pega esse ferro aqui Meu Deus Caraca galera Meu Deus Como é que eu consigo entrar aqui Meu Deus Caraca galera Desgraçado pra gente sangrar Meu Deus do céu velho Caraca Agora a gente vai ficar perdendo sangue galera Que meu Deus não Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Caraca velho O zumbi desgraçado Consegui me matar galera E olha só meu corpo aqui galera Que engraçado Aqui já esteja o walker Mas enfim galera Vamos recuperar nossos itens aqui de boa né Eu dei um corte no vídeo Pra pra gente não ter que voltar aqui galera E recuperar nossos itens né Pra gente já se adiantar aqui de boa Caraca velho Não acredito que o zumbi conseguiu matar gente galera Eu descobri galera Por onde os zumbis subiram Os zumbis subiram por aqui Aí vieram por aqui por cima E caíram ali galera Caraca Não tinha nem pensado nisso Mas enfim Vamos pegar nossas coisas aqui de boa Beleza Caraca velho Cadê minha mochila Ah tá Eu achei que já ia perder a roupa e a mochila galera Meu Deus do céu Tá mas enfim A gente vem aqui ó Já verte boa Nossa roupa militar né É claro Beleza Ah apesar que essa roupa militar Aqui galera Não dá nenhum nível de proteção No outro molde pack que eu tava usando Ele dava velho Ele enchia Eu acho que quase Quase tudo Tá mas enfim Fazer o que né É mais uma hora A gente vai ganhar nossa roupa de herói galera Que ele vai deixar a gente protegido Tá agora eu vou pegar essa crafting table Ah eu nem cheguei a pegar Tô todos os blocos de ferro daqui galera Meu Deus Tá vou pegar aqui de boa E eu vou meter o pé pra casa Que o bagulho hoje tá doido Ah galera Hoje o bagulho tá doido Ele tá tenso É Minecraft crachando É eu morrendo É um monte de coisa Caraca velho Ah mas enfim Ah Vamos pegar nossa crafting table aqui de boa Tá Ah Galera acho que eu vou levar um pouco de cobrastone comigo Pra esse caso Meu Deus Caraca Tô passando mal galera Caraca velho Tô começando a ficar resfriado velho Mas enfim É Eu vou pegar um pouco de cobrastone aqui Eu vou levar comigo pra casa Pra esse caso vim um monte de zumbi E me cercar E eu poder colocar bloco debaixo de mim Pra mim Pra eu me salvar né Tá Agora vamos pra casa galera Vamos de boa pra casa Que a gente ficou muito tempo aqui Já aconteceu um monte de coisa nesse episódio E é isso Tá Vamos voltar aqui de boa pelo deserto né Claro Ótimo Tá Tendei bastante neve aqui Seria engraçado se Se tivesse nevando no deserto né galera Nossa Que idiota Nevando no deserto Nossa velho Só falo merda galera Melhor Melhor ficar de boca fechada Que É melhor Tá mas enfim Ali tá chovendo galera Eu acho Deu pra ouvir o barulhinho aqui né Não sei se vocês estão conseguindo ouvir Mas eu ouvi né E bom Acho que a gente já deu pra ter nossa base Eu acho que Aqui Aqui tem mais Zumbi Caraca Aqui galera Nossa base tá bem aqui né Vamos entrar aqui de boa E guardar nossas coisas A gente precisa de madeira Pra fazer baú também né cara Caraca Tá galera Acho que dá tempo de a gente pegar um pouquinho de madeira aqui Sem que o zumbi nos mate E pra gente poder entrar dentro de casa E construir né O nosso baú de boa Tá Vamos entrar aqui e colocar essa cobostina aqui Beleza De boa E é isso galera Vamos subir aqui né Primeiro eu vou fazer Vou fazer o nosso baú Pra gente guardar as paradas Colocar aqui mesmo A gente vem aqui ó Faz o nosso baú de boa Pra fazer um baú duplo Tem que ter mais madeira né Caraca tá Eu vou fazer um só Por enquanto Será que aqui dentro tem Mais madeira Acho que não galera É parece que não Tá então Vou guardar alguma das coisas aqui Não Essa arma eu vou levar comigo Que Que essa arma aqui Me salvou galera Uma vez O zumbi me Não me salvou não né Eu consegui matar um zumbi com ela Aí veio outro De graça Ela acabou me matando Vou guardar essas coisas aqui também E é isso Tá Beleza A gente guarda aqui de boa E é isso galera É Eu acho que eu vou deixar tudo guardado aqui Pra se caso Vai que o Minecraft Bugle Crash De novo Que nem crashou aquela hora né Acabo meio ferrando Mas Foi isso galera Esse foi o episódio de hoje né Esse episódio Foi o meu episódio mais tenso A gente foi morto por um zumbi Minecraft Crashou Eu tive que dar um corte no vídeo E foi uma doideira Galera Mas bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Se gostaram desse vídeo Não esquece de deixar aquele like Inscrever no canal Pra estar me ajudando aqui na divulgação Não é pena se inscrever Mas eu acompanho os vídeos aqui do canal E também galera Continua deixando isso Sugestando nos comentários Do Sei lá velho Deixa Desafios aí Pra vai fazer aqui nessa série pessoal Futuramente eu tô pensando em fazer um espacinho Pra Pra galera Te dê pra um quartinho Pra colocar o nome da galera Que mais tá ajudando aqui nessa série né Que mais tá deixando um like Mais tá deixando Sugestões aí Nos comentários né Do Do que a gente pode fazer Aqui nessa série Missões e tal Enfim A galera aqui Que tiver mais interagindo aqui Com a gente Ok galera E eu vou tentar galera Fazer um serve aqui desse mapa Ok pessoal Pra vocês poderem jogar comigo de boa né Mas se não der Não deu galera Vou ter que jogar sozinho aqui mesmo né Tentar sobreviver sozinho Mas tomara que dê galera Pra gente poder jogar junto com vocês E interagir mais com vocês né Pra gente se divertir junto E é isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui 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 E aí